Uma música que tá estourada no TikTok, eu fiz exclusivamente. Eu peguei essa coreografia que é tão difícil no TikTok e desmembrei ela na música inteira pra você aprender a coreografia e você gravar seus vídeos, beleza? Vamos lá? Vamos lá. Então é o seguinte, o passo começa, perna direita atrás, a direita toca, calcanhar. Aqui você tem que chutar, beleza? Então, lado, pisa, chuta, pisa a direita lá na frente, esquerda toca atrás. Então, sete, oito, atrás, pisou, chutou, pé atrás e volta. Depois que você trouxer a perna esquerda, eu vou pedir pra você voltar com a perna direita em dois tempos. De novo? Sete, oito, direita atrás, direita, chuta e pé e volta. Dois, dois. Vou ditar o ritmo pra você. Sete, oito, pé atrás, piso, chuta, toca o pé, dois, dois. Vamos de novo? Sete, oito, pé atrás, piso, chuta. Quando esse movimento aqui, ó, primeiro, desculpa, o primeiro, deixa o peso do seu corpo sempre na perna esquerda. Atrás, piso, chuta, tudo na perna esquerda. A direita ela fica bobinha. Você só joga o peso do seu corpo quando você vai com o tronco pra frente, tá bom? Então, sete, oito, esquerda, direita, chuta, pé atrás, dois, dois. Quando você pisar esse dois, dois, eu vou pedir pra você bater duas vezes o prato. A mão ela faz um, dois, um, dois. Uou, uou. Uou, uou. Beleza? Vamos lá. Sete, oito, pé atrás, piso, chuta, toco, um, dois. Ótimo. Esse pé atrás, eu vou pedir pra você colocar um braço, que é isso aqui, ó. Pé atrás, para e chuta. Quando você pisar a direita, a mão esquerda vem na nuca. Pum! Atrás, dois, dois. Tá começando a ficar mais completo, tá? Sete, oito, pé atrás. Aqui é um balanço, tá? Balança o navio. Balança o navio. Piso, chuta, mão na nuca, dois, dois. Eu vou pedir diretamente pra você pisar, marcar três vezes. Três, dois, um. Marca com a mão na coxa. Você vai sentar, senta. E aqui você vai movimentar seus calcanhares. Calcanhares pro lado direito. Essa mão esquerda, ela fica quietinha, só a mão direita mexe. Calcanhar, calcanhar, calcanhar. Três vezes. Três, não quatro. Beleza? Então vamos tudo. Sete, oito. Pé atrás, piso, chuto. Toca a mão, dois, dois. Pisou, pisou, pisou. Mão na coxa. Mão na coxa, o que acontece agora? Calcanhares. Calcanhares, calcanhares, calcanhares. Beleza? Último. Vamos dançar essa música até aqui. Aí eu já passo antes, né? Melhor. É aqui. Vem comigo? Vem comigo? Atrás. Dois, dois. Vai em cima. Isso, fiz aqui. Dois, dois. Dois, dois. Vamos dançar. Dois, dois. Dois, dois. Dois, dois. Tudo bem? 1, 3, 2, 3 3, 4, 3 Guarda essa parte. Vamos para a nossa segunda. Segunda, a gente vai acabar sentadinho pro lado esquerdo. Eu vou pedir pra você puxar. Puxa, puxa, pisa e chuta. Então, acabou sentado, você vai marchar. Direita, esquerda, direita. Na direita, você não vira o corpo. Para no meio e você chuta. Vamos acelerar comigo. Sete, traga a direita pro centro. Sete, oito. Marcha, 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 chuta e pá. Marcha, 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 chuta e pá. Beleza? Bracinho. A palma da mala fica pra trás. Cabeça, dois. Cabeça. Ombrinho, dois. Quadril, só um e uma explosão. Então, cabeça, ombrinho, quadril, explosão. Vou fazer isso junto com a perna. Lembra que a gente acabou aqui? Sete, oito. Cabeça, ombro, quadril, explosão. Se precisar voltar na sua linha temporal da aula, faça quantas vezes você precisar. Vamos lá? Sete, oito e um e dois e três. Chuta e pára. Aqui a gente vai fazer um zuque. Zuque para o lado, zuque para o lado. E a gente vai transformar esse zuque lá no final da música num zuque pra frente, num zuque pra trás. Um zuque pro lado e depois um zuque pra frente e um zuque pra trás. Esse é o final do zuque. Beleza? Vamos fazer toda a coreografia? Sete, oito. Para trás. Piso, chuta. Toca na nuca. Dois, dois. Segura. Três. Pula a mão na coxa. E um, dois, três. Cabeça, ombro, quadril e chutou zuque. Zuque para frente e para trás. Essa parte é o final da coreografia, onde juntos a gente vai construir agora. Aumente o som aí! Vou até aumentar o som. Mais eu não me incompreens. Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah, aaa! Que cheque! Sim Sim Nesta mão Uma pergunta E aí Você precisa dar dois lindos Aie! Mais uma! Ah! Começa! Não, começa! Começa! Um abraço! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Cabeça! Cumprinho! Mateus! Começa todo! Danço! Zotão! Zotão! Lateral! Zotão! Por trás! Por trás! Zotão! De frente e de trás! Zotão! De frente e de trás! Vem! Vem! Junta tudo! Xochitasse! Vem! Vem pra frente, baby! En conceptualize! Música Vem pra frente! Com quem tem que as penas internais! Vem pra frente! RITORONI Vem pra frente! Vem pra trás! Amém.